Olá queridos irmãos e irmãs, que, a paz, esteja com todos vocês, amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, narrações em vídeos, dos capítulos 1, ao 150, e, digam assim, em voz alta, aflições, nunca mais, e que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, ao 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixem levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedem vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, usaremos as narrações das orações dos salmos 37, capítulos 37, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejam-se. E o que significa o salmo 37? Vejamos. O salmo 37 fala sobre a diferença entre viver uma vida seguindo a Deus e viver uma vida fazendo coisas erradas. Mesmo que pareça que fazer coisas ruins possa trazer benefícios a curto prazo, no final, os maus colherão as consequências dos seus erros e os que permanecem bons são recompensados por Deus. As pessoas também perguntam. O que significa o salmo 37 versículo 6? Vejamos. O salmo 37 versículo 6 tem o significado de que, quando confiamos em Deus e entregamos nossos caminhos a Ele, Ele age em nosso favor e faz com que a justiça prevaleça. É um lembrete de que devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias e esperar pacientemente por sua intervenção. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com Salmos 37 Ouvir. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele, não te indignes por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor seguirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram a espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre necessitado, e para matarem-nos de reta a conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenha os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se partarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se disfarão. O ímpio toma o emprestado, e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo, e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece, procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a alma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, ele os livrará dos ímpios e salvará, por quanto confiam nele. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 37, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscrevam no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em prol desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Obrigado. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.